Olá, tudo bem? Tô passando aqui pra te avisar que a partir de segunda-feira, de segunda até sexta-feira, são cinco dias. Eu vou dar aula gratuita aqui no meu canal, ensinando você pegar o seu conhecimento, empacotar e vender aqui na internet. Então, se você é uma pessoa que tem interesse de pegar o seu conhecimento e transformar ele num produto digital e vender para o mundo todo, essa é a tua oportunidade. Segunda-feira, se você quiser saber o horário, entra no grupo que eu vou deixar o link aqui abaixo. Entra no grupo e aguarda que eu vou dizer pra você que horário nós vamos começar a partir de segunda-feira. São cinco aulas, de segunda a sexta. Eu vou criar um produto e vou mostrar pra você como é possível você, da sua casa, criar o seu, colocar pra vender e ganhar dinheiro.